É pra vender. Se existe uma frase que me dá calafrios, é essa. Todas as vezes que chega uma caminhonete aqui pra fazer orçamento e o proprietário fala assim, é pra vender, pra não querer fazer um serviço completo de revisão, essa frase me dá arrepios. Me dá calafrios. E eu tenho um caso pra contar pra vocês envolvendo essa frase e por que que essa frase hoje, toda vez que eu ouço ela, eu simplesmente abro mão do serviço. Ou faço isso completo ou não insisto pra fazer. Porque vai dar problema. E esse trauma, ou melhor, essa sabedoria de rejeitar a frase é pra vender, tem uma gênese, tem um ponto, tem um marco inicial. Tudo começou com a Hilux 2013, que chegou aqui com problema de fumaça. Fizemos um pré-diagnóstico, foi detectado que os bicos estavam ruins. Passou-se pra ir a 2013 ao bico seis fios, passamos pro dono do carro, que tinha que fazer a troca dos quatro bicos e mais descarbonização, limpeza do tanque, troca de óleo, de filtro, de tudo. Muito bem. Ele foi pra lá, foi pra cá, falei, você vai lá na Toyota, pega os bicos e traz pra gente. Ele foi lá na Toyota, saiu daqui, ele saiu daqui, com o destino de ir na Toyota. No dia seguinte, ele me aparece com um bico, porque a minha mãe tava com os quatro bicos, tava com um bico ruim, e os outros três, meia-vida. Aparece com um bico usado, e falou, é pra vender. Falei, cara, mas é pra vender. Falei, não, mas eu não vou vender agora. Eu ainda vou ficar mais uns meses com ela. Eu vou ficar um pouco, me ajuda aí, que eu tô sem dinheiro. Tá, coloca esse bico pra mim. Falei, não, mas tem que descarbonizar, limpar o tanque. Não, não precisa. Cara, mas não tem garantia. Falei, não, não quero garantia. Não tem como eu garantir nada aqui, cara. Não pode ser assim. Eu sei todos os... O que envolve garantia de serviço mecânico, de pressão de serviço, eu sei. E de tanto ele insistir, não, eu moro em uma cidade próxima, eu tenho que ir embora pra casa. Coloquei aquele determinado bico queimado por um usado que ele trouxe. Coloquei o bico que ele saiu daqui umas três horas da tarde. Quando foi cinco e pouco, ele manda um vídeo na oficina que o carro tá fumaciando mais e falhando. Eu falei, traz o carro de volta aqui, cara. O bico usado. Falei, ah, mas o bico tava bom, eu testei. Trouxe o carro aqui no guincho, deixou ir. Falei, olha, eu vou ter que abrir o cabeçote agora aqui. Tem algo errado no motor também. Não, mas tava bom. Falei, cara, eu não sei o que aconteceu. Então faz o orçamento aí. Depois de muito insistir, deixou cair e saiu, foi pra um hotel. No outro dia seguinte, a gente tirou o cabeçote, tiramos o bico fora, chamamos ele aqui. Uma vela aquecedora tinha quebrado a ponta. Uma vela aquecedora tinha quebrado a ponta. Não sei se o bico, ele gotejou e deu algum tipo de calço hidráulico que aumentou essa fumaça. Aí eu condenamos, falou, ó, quatro velas aquecedoras, tive que ter cabeçote e os pistões estavam riscados. Aquele risco tradicional de pistão. Falei, ó, o pistão tá riscado, não tá ruim, mas se você quer um serviço com garantia agora, tem que trocar tudo. Fizemos o orçamento pra ele. Deu por volta de, naquela época, acho que tem uns cinco anos, eu acredito, deu por volta de 18 mil reais. Ele, ah, não sei o que, mais os quatro bicos, 18 mil o motor, tinha que trazer mais quatro bicos da Toyota. Beleza, beleza. Saiu daqui e foi embora. Passou por volta de uns dois meses, as caminhonetes aqui, ligava pra ele, não respondia, não deu notícia. Veio um povo, numa garagem, pra comprar a caminhonete do jeito que tava. Depois dos dois meses. Uma garagem grande aí. Aí pegou, olhou a caminhonete e pagaram a minxaria pra ele na caminhonete. Depois desse cara, dessa garagem aqui, veio, no dia seguinte apareceu aqui, quatro pessoas. Um barbudo, uma senhora, uma mulher grávida e um senhor. O barbudo era primo deles, a senhora era a sogra desse rapaz que trouxe a caminhonete, a mulher grávida, a esposa dele e o sogro. Chegaram aqui, dispostos a enforcar o mecânico. É porque, não sei o que, porque eu quero saber que vocês estragaram essa caminhonete. A senhora falou uma frase que até hoje eu lembro dela. Ela falou bem assim pra mim. É, porque essa caminhonete entrou rodando aqui e tá com o motor desmontado. Vocês estragaram essa caminhonete. Eu olhei pra ela assim, falei, dona, essa caminhonete, ela veio passear na oficina ou ela tinha algum defeito que fez com que vocês trouxessem ela aqui? Ela não veio aqui passear. Ela não veio aqui me conhecer. Ela veio com defeito. E o defeito é esse aí. Não, porque tava rodando, porque não tava rodando, tava falhando desde o começo. E desde o começo foi falado pra comprar os bicos novos. Não, porque vocês não podiam ter colocado esse bico usado. Aquele contexto todo que eu falei pra vocês que eu insisti pra não colocar aquele bico usado a pessoa queria transferir pra mim. Olha só, presta atenção. Eles queriam que eu desse a garantia do bico usado que eu mandei não colocar que o dono até então que não veio resolver, o cara manda a mulher grávida resolver, colocou. E eu falei, não coloque esse bico usado que ele não funciona. Ele mandou colocar. E ela falou, se você sabia que colocou que não funcionava, porque você colocou, você não podia. Eu falei, dona, todo o problema do motor que veio depois era quatro bicos. A partir dos quatro bicos estragou esse monte de coisa do bico usado que não foi colocado. Foi devidamente instruído pra colocar. Não porque não sei o que, isso eram as onze e quinze da manhã. Nós ficamos aqui, eu, Eugênio e Alex. Porque todo mundo, nós três, os guerreiros, os cavaleiros da távola, os guerreiros da távola redonda. Ficamos aí, porque o pessoal queria a briga. Queria a briga. Vieram pra cima mesmo. E cuspindo... Como é que é aquela praia? Cuspindo largatos e barimbondos. Falei, não. Eu, foi... A instrução foi correta. Traz os bicos. Não quis colocar. Ele fez... De quanto risco dele? Ele falou, não. Porque ele falou que o serviço estava bom. Olha o nível da pessoa. Toda vez que a pessoa fala que é pra vender, ela já mostra o caráter dela. Então, se um dono de oficina, ele pega um carro pra fazer revisão e é pra vender, ele faz pelas metades, ele tá sendo, no mínimo, cúmplice, comparsa de um estrelionato. Você está revisando um carro de maneira porca pra ser vendido no futuro com o seu... E ele vai falar ainda que você revisou. E eu falei pra gente, não foi assim que aconteceu a história. O barbudo que veio junto era um mala. Eu conheço ele. um mala. Sabe esses falsos ricos? Que é só andar de Mercedes e não tem ele nem pra abastecer? Nossa! Eu conheci ele já. Chegou. Sabe quando o cara chega querendo mostrar que conhece das coisas, que conhece mecânica? Falando um monte de borracha? Eu olhei pra cara dele assim. Falei, ainda bem que eu já sou cristão. Senão, acho que o pau cantava. Que eu ia dar tanto murro nesse barbudo. Ou ia apanhar também. Não sei. Não, a briga é essa, você é bonita. Guerreiros, as pessoas vieram pra cima de mim naquilo que eu disse que não era pra fazer. Porque o cara lá, o cidadão lá, o dito cujo, ele simplesmente ficou de vítima. Quem disse que atendia o telefone? Eles foram almoçar, voltaram uma e meia, eu já tava aqui, acho que eu nem fui almoçar de raiva. Chegou aqui, sentei eles na sala ali. Faz o seguinte, falei pra eles, vai na rua aí, tinha informação minha. Não, inclusive eu vou dizer pra vocês, vocês chegaram aqui 11 e meia porque vocês ficaram tirando informação da oficina, né? Eles, é, já tiramos informação. O que que falaram de mim? Aí o senhor falou, falou, é, realmente falaram que vocês é, das melhores oficinas da cidade e são honestos. Falei, então por que vocês já disseram que eu ia fazer cachorradão no carro de vocês? É, realmente, falei, é o seguinte, eu vou jogar, claro agora aqui. Aí guerreiros, sabe quando você tá na situação digamos, desesperadora, aí precisa de medidas desesperadas, você está na situação delicada. Eu falei o seguinte, o motor tá aí, certo? Foi desmontado a parte de baixo, não precisa. Vamos fazer o seguinte, vamos remontar desse jeito, eu vou descarbonizar esse motor por dentro, vou descarbonizar esses pistões, vou remontar os anéis na posição correta deles, as bronzinhas não precisam trocar tão boas. o orçamento que eu fiz de motor foi porque o seu genro pediu o orçamento. Mas eu posso montar esse motor totalmente sem garantia. Netão, mas já deu problema por causa de sem garantia, pois é. Mas como é que você faz pra sair da situação dessa? Ela olhou, pá, disse aqui, falei, só que é preciso de quatro bico novo. Se não tiver quatro bico novo, não dá pra fazer nada. E quatro velas aquecedoras novas, no original. E foram daqui, foram dali, resolvemos, fizemos a meia sola no motor, coloquei um radiador novo, montamos o motor, eles trouxeram quatro bico, quatro bico. Aí, guerreiro, o seguinte, eles ficaram, eu falei, vocês trazem o bico. Ah, nós compram onde? Falei, ó, na concessionária. Não, disse que tem um cara de Curitiba que vende, um de Goiânia que vende. Falei, ó, se for novo, ok. O primeiro que veio de Goiânia veio recuperado. Falei, eu não vou colocar. Falei, não, não vou colocar. Mandaram de volta. Veio um de Curitiba lá, é, falsificado. Bem, não sei que jeito que aquele bico, falei, ó, não vou colocar. Tiveram problema lá de Curitiba que ele não queria devolver o dinheiro. Pagaram seis mil lá. Por fim, compraram os originales na Toyota aqui por oito mil na época, acho que era dois, três mil, um negócio assim, compraram com menos de dez mil os originales aqui. Falei, gente, vocês perderam o tempo. Eu não disse, desde o começo de comprar aqui, não existe almoço grátis, não existe essas peças baratas de Goiânia e Curitiba. Sempre existe um porém. Trouxeram, colocamos, montamos o motor. Guerreiros, ficou excelente o motor. Excelente! Eu andei com ele, fui lá, andei, 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 fiquei com ele um tempo aqui, entreguei o carro para eles, graças a Deus foram embora. Ficou excelente. Passou-se mais uns dois, três meses, um pouco mais, uns cinco meses depois, chegaram a caminhonete aqui com outro dono. Olha, eu vim aqui, que eu troquei essa caminhonete aqui no BMW que eu tinha, e eles falaram que você fez o motor, não é? Estava na garantia desse motor? Puxei a placa e vim, falei, cara, quem te falou isso? Ah, fulano, então, eu vou te falar aqui certinho, ó, esse motor aqui foi feito uma ameaçora bem feita, pode ver que o motor está funcionando perfeitamente, não tem uma gota de vazamento, esse motor foi montado sem garantia, se eles fizeram garantia, você liga lá e se vira com eles, mas tem algum problema esse carro seu? Não, não tem nenhum problema, só queria informação do carro, falei, não, o carro está com o motor muito bem montado, mas o bico novo vai na aquecedora nova, só que o seu carro tem que trocar óleo do câmbio, porque se não quiser trocar, óleo do câmbio queimado, não quiseram trocar, aí eu tirei o óleo do câmbio para ele, mostrei, olha aí, botei no elevador ali, falei, olha como está queimado o óleo do câmbio, é, tem que trocar, tem que trocar, não, mas é para vender, Guerreiros, toda vez que chega alguém falando para mim que é para vender, eu simplesmente não pego o serviço, não faço questão, encostou a caminhonete aqui, veio falar que é para vender, eu já, eu nem, eu nem facilito o pagamento, porque para a pessoa não fazer o serviço aqui, garagista, me liga, não pego o carro de garagem, não pego o carro de rolista, não pego o carro que não seja para fazer a revisão correta, porque depois, depois, que dá problema de garantia, a pessoa se vitimiza, que nem nesse cidadão, ele se vitimizou para a esposa, para os parentes, é cagão, não veio aqui, é um covarde, é um cobranco, ele não veio aqui resolver a peninência, manda a mulher, grávida ainda, passando mal, com o puxão desse tamanho, de oito meses, pelo amor de Deus, olha o que a gente passa nessa vida, a partir desse dia, a partir desse momento, esse foi o último carro que eu fiz o serviço para vender, é para vender, nunca mais eu peguei carro assim, ou você vem aqui para fazer a revisão completa, correta, o que seja necessário, existe a diferença de uma revisão periódica, você traz seu carro aqui, você troca de óleo e filtro, pastilha está ruim, vamos trocar na próxima, olha, o mostrador está estourado, mas não tem dinheiro esse mês, vamos trocar no próximo mês, aí sim é diferente, agora, está estourado, é para vender? Não, aqui não se faz mais, beleza guerreiros? Como vocês sabem, mais um caso de oficina, gostou desse aí? Próxima quinta-feira, eu vou contar a história do Orçamento Mandrake, essa é ótima, guerreiros, vocês querem que eu conte histórias também do tempo que eu era mecânico, dos filhos que eu trabalhei? Eu lembro a história, onde eu tenho meus filhos, é engraçada demais, engraçada não, tensa, mas engraçada, e se vocês quiserem, fala aí nos comentários, que eu conto causos de outras oficinas, beleza? Das oficinas que eu trabalhei antes, e aqui, como vocês perceberam, eu estou usando o microfone com um fio, ainda bem que eu guardei, o sem fio estragou, não parei a mais os dois terminais, uma coisa que eu percebi, naquele microfone sem fio, é que ele, ele, parece que a voz, ficava um pouquinho descolonizada, com a, o som da voz, não estava sincronizado, com a boca mexendo, enfim, por isso que eu não fiz aquela, a entrada aqui, que eu venho de lado, e vou reto, vou começar e terminar aqui, de frente com vocês, tá bom? Vamos precisar um microfone novo, sem fio, beleza guerreiros? Para contar essa história, lá da oficina, eu preciso do microfone sem fio, que eu vou ter que ter, liberdade de movimentos, entendeu? Que tem um caso, de uma, uma cabeçada, acrobrática, sensacional, no caso que eu contei, para os meus filhos ontem, quando eu estava voltando para casa, show de bola? Gostou demais desse caso da oficina aí? Beleza, então dá like no vídeo, comente aí nos comentários, opinião, e vamos seguir aí com, caos de oficina.